3171 0221 3171 0221 e 3262 4490 3262 4490 são os novos telefones do ouvinte mundial estar no ar pela mundial programa reflexões sobre Jesus com Wilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus bom dia, eu sou Wilson Antônio Brenna, estou estreando hoje aqui neste domingo 13 de dezembro este meu novo programa aqui na Rádio Mundial, reflexões sobre Jesus muito obrigado por você ter escolhido este programa para ouvir eu tenho certeza que ele será muito útil para você e para toda a sua família neste meu primeiro programa, quero também agradecer a direção da Rádio Mundial por me receber e abrir as portas da rádio para que este programa pudesse ser realizado são atitudes como esta que contribuem muito para que a humanidade sempre possa progredir em direção a Deus quanto a minha apresentação pessoal, que seria um pouco longa para não tomar o tempo do programa, eu a farei pouco a pouco durante este e nos próximos programas dizendo agora apenas que eu sou um autor de livros de biologia, porque eu sou biólogo e também sou palestrante de reflexões sobre Jesus e sobre a Bíblia Sagrada bom, vamos agora ao tema de hoje, que no nosso primeiro programa nós vamos falar sobre o perdão, tá certo? o perdão como eu sempre digo no início das minhas palestras, né se eu te disser alguma coisa aqui que estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse considere errado esse algo que eu te disser, tá certo? porque como qualquer ser humano do mundo, eu também posso cometer erros, pecados, tá certo? então se alguma coisa que eu te disser estiver em conta ao que o próprio Senhor Jesus disse considere errado aquilo que eu te disser, tá certo? e uma segunda coisa, é que é muito importante que tudo que eu te disser aqui você faça uma reflexão de você com você mesmo, sabe? porque o que eu estou dizendo aqui não é para você pensar assim ah, isso que ele está falando se aplica a fulano, se aplica a fulana não, não, não é para você imaginar para outras pessoas tudo que eu falar aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo então para clareza, reafirmo, esta palestra não é para os outros, é para você, tá certo? muito bem, vamos falar sobre o perdão a oração do Pai Nosso, tão conhecida e tão praticada por todos nós está no Novo Testamento nosso programa Reflexões sobre Jesus eu não sei se você sabe, mas Jesus nós encontramos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, tá certo? a oração do Pai Nosso está no Novo Testamento em Mateus 6, versículos 9 a 15 e dentro da oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 12 nós encontramos o trechinho que diz assim e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores então veja só que na própria oração do Pai Nosso Jesus já nos fala do perdão vou repetir, olha Mateus 6, versículo 12 e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e na sequência, nos versículos 14 e 15 um pouquinho aí dentro do Pai Nosso, diz assim também Jesus falando porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas então veja só que o perdão é uma coisa tão necessária que nós pratiquemos e a gente vê que é um problema social tão grande essa falta de perdão onde as pessoas não conseguem perdoar umas às outras as pessoas se agridem verbalmente desrespeitam as outras verbalmente ou até de maneiras piores, né? é triste dizer você veja que o perdão já nos foi ensinado por Jesus Cristo inclusive, já vou aproveitar para te falar que um dos motivos de eu fazer este programa é porque eu percebo que os ensinamentos de Jesus que são uma joia valiosíssima o ouro máximo que nós podemos ter aqui nesse mundo eu percebi que, infelizmente os ensinamentos de Jesus não são frequentemente muito estudados assim, em detalhes, né? mas retomando aqui então veja só então, em Mateus 6, 14 e 15 o que Jesus nos diz porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas seria muito importante que nós percebêssemos que nós fazemos muitos erros durante o dia muitos pecados também durante o dia para que a gente possa evoluir para que a gente possa progredir em direção a Deus seria muito importante que a gente percebesse que nós cometemos erros diariamente uma prática muito boa que todos nós devemos fazer seria uma reflexão no final do dia uma reflexão vendo quais os acertos que nós fizemos quais as coisas boas que nós praticamos e também tenhamos coragem e verdade em reconhecer quais os erros que nós fizemos quais os pecados que nós fizemos se nós fizermos esta reflexão diariamente você acabará vendo que nós cometemos infelizmente muitos erros durante o dia às vezes erros pequenos às vezes erros médios às vezes erros grandes ou muitas vezes até mesmo erros enormes está certo e se a gente fizer essa reflexão ao final do dia nós verificaremos que nós cometemos muitos erros e pecados está certo e que nós precisamos do perdão de Deus nós precisamos do perdão de Deus porque Jesus está dizendo aqui em Mateus 6,14 em Mateus 15 porém se não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas nós temos débitos diários contraídos com Deus porque nós prejudicamos o nosso posse quando nós pecamos então nós temos permanentemente é triste dizer mas nós temos diariamente erros e pecados que nós cometemos e nós precisamos do perdão de Deus diariamente está certo então bom pessoal estamos aqui então hoje é analisando o ensinamento de Jesus a respeito do perdão essa coisa tão necessária que nós precisamos praticar tá certo como eu estava dizendo para você no Pai Nosso nós encontramos e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores então veja só a oração do Pai Nosso que nós rezamos diariamente na verdade que nós podemos rezar devemos rezar diariamente você vê que nela Jesus já teve a preocupação de nela incluir este trecho que diz assim e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores então veja só que Deus ao incluir na oração do Pai Nosso uma oração que é feita no mundo inteiro tá certo onde todos nós fazemos diariamente Jesus já sabia que nós precisaríamos de perdão permanentemente na verdade então é muito importante que nós tomemos consciência de que nós só obteremos o perdão de Deus aos nossos erros se nós perdoarmos ao nosso próximo eu não sei se você tem consciência mas a falta de perdão quando a pessoa não pratica o perdão infelizmente começa a haver um crescente de sentimentos negativos se você não pratica o perdão você começa a sentir por exemplo raiva da outra pessoa numa descida pior você começa a nutrir ódio pela outra pessoa por quê? pela falta de perdão e numa desses sentimentos cada vez mais negativos infelizmente pode até mesmo surgir o desejo de vingança então você veja que a falta de perdão ela vai trazendo problemas terríveis que vão atrapalhar a sua vida de maneira absurda vão trazer problemas na sua família com seus amigos no seu ambiente de trabalho tá certo? e seria muito importante então que você percebesse que ao não praticar o perdão nós estamos desobedecendo a Jesus e a Deus estamos desobedecendo e não é só uma questão de obedecer ou desobedecer pessoal é uma questão que vai nisso a nossa felicidade vou repetir aqui diz aqui o novo testamento Mateus 6 versículos 14 e 15 diz assim Jesus nos ensina perdão Mateus 6 14 e 15 porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai vos não perdoará as vossas ofensas então o que acontece para que nós tenhamos o perdão de Deus é preciso que nós também pratiquemos o perdão com o nosso próximo porque seria injusto que nós que Deus nos perdoasse os tantos erros e pecados que nós fazemos diariamente se nós mesmos não praticamos o perdão a Deus tá certo muito bem uma outra coisa também que eu posso te dizer para te ajudar a que você perceba que você que todos nós infelizmente cometemos erros e pecados é que nenhum de nós é um super herói algum de nós é um super herói um santo ou coisa que o valha tá certo eu gostaria que você percebesse que muitas vezes nós fazemos uma imagem de nós mesmos que nós somos muito bons que nós somos ótimos né mas essa é uma imagem que as vezes nós estamos nos auto enganando nós fazemos muitas coisas boas você não tem a dúvida disso nós somos pessoas maravilhosas nós somos filhos de Deus nós fazemos coisas maravilhosas mas muitas vezes nós fazemos erros e nós escondemos em nós mesmos nós não olhamos para esses erros e pecados que nós estamos cometendo são muitos erros e pecados desde as coisas pequenas por exemplo sei lá você fazer um silêncio na hora que você deveria falar tá certo ou então você falar na hora que deveria ficar em silêncio outros tipos de pecados atos que violam os mandamentos de Deus não é verdade você conhece os dez mandamentos de Deus são dez mandamentos que nós temos que seguir não é verdade então qualquer pensamento palavra ou ato que que viole os mandamentos de Deus é pecado e é triste dizer mas pouco ou muito todos nós pecamos diariamente você já fez alguma reflexão sobre isto tá certo você já tentou avaliar o quanto você age seguindo ou desobedecendo as leis de Deus nós temos lá os dez mandamentos não é verdade alguns vou relembrar que alguns não roubar não matar não é verdade não adulterar não é verdade o último mandamento não desejar nada que o próximo possua né ou seja não sentir inveja poderíamos dizer né em resumo né como eu disse todos nós também fazemos muitas coisas boas pelo amor de Deus não é todos dizendo para você tomar consciência que nós fazemos erros que você também vai partir agora por um lado do contrário pelo amor de Deus nós somos seres maravilhosos temos potencialidades infinitas fazemos muitas coisas boas diariamente tá certo mas eu gostaria que você também tomasse consciência de que cometemos pecados precisamos pouco a pouco ir abandonando esses pecados não é verdade e nos corrigindo tá certo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto